Gente, a Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão em Água Clara e olha só essa história que a Daya Oliveira traz pra gente ao vivo aqui no TVC Agora. Minha querida patrulheira, bom dia com você. Oi, Rúdia. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Exatamente, olha, este mandado de prisão foi cumprido ontem na cidade de Água Clara pelo terceiro pelotão da Polícia Militar. Eles faziam patrulha pelo Jardim das Primaveras, que é um bairro lá da cidade de Água Clara, quando encontraram esta mulher de 33 anos e fizeram a abordagem, porque toda vez que a polícia encontra uma pessoa em atitude suspeita ou que já saiba que existam mandados de prisão a cumprir, que eles têm essa informação, eles fazem a abordagem, fazem um interrogatório e a consulta, como é de praxe no sistema policial. Identificaram então que havia um mandado de prisão expedido contra esta mulher de 33 anos lá na cidade de Água Clara. Esse mandado foi expedido pela vara criminal única da cidade de Água Clara. Ela foi imediatamente encaminhada para a delegacia para voltar a cumprir a sua pena. A informação da polícia não diz qual foi o crime que esta mulher cometeu. Eu volto com você, Ruth.